E uma surpresa na antecipação do 13º salário dos aposentados em 2022. Afinal, como fica o 13º salário do INSS, essa antecipação agora em 2022? Tem muitas pessoas perguntando, tem muitas pessoas precisando. E nesse vídeo nós vamos falar aqui sobre o Paulo Guedes, uma declaração já feita pelo Paulo Guedes. Uma alteração, uma mudança, mais uma mudança agora para o ano de 2022 vai chegar para os aposentados? Será? É o que eu vou falar nesse vídeo para vocês que muitas pessoas estão perguntando, mandando mensagem. E eu quero explicar como fica a antecipação do 13º salário INSS em 2022. Você já pode fazer essa antecipação? Então, se prepara aí, se você está precisando e quer saber desses detalhes, quanto de dinheiro sobra para você nessa antecipação, esse segredo eu vou ensinar, vou explicar agora para você que vai assistir esse vídeo até o final. Não perde nenhum detalhe porque esse vídeo é importantíssimo. Eu vou mostrar para vocês um vídeo completo de como foi essa antecipação do Paulo Guedes, como funciona a antecipação do 13º salário. Então, presta atenção no vídeo do Paulo Guedes, mas assista até o final para você não ficar confuso, para você não ficar confusa sobre esse vídeo que eu vou mostrar para vocês, vou explicar a validade do vídeo e como fica em 2022. Presta muita atenção que eu vou voltar aqui e vou dar os detalhes para vocês. Vamos lá, assista o vídeo. Veio agora o segundo combate. Nós vamos repetir o nosso protocolo. Primeiro, já aprovamos a nossa PEC, que nos dá ferramentas para guerras futuras. Essa que nós estamos enfrentando ainda é a cauda da Primeira Guerra. É uma nova variante, matamos ainda e já fizemos o sacrifício esse ano. Não há aumento de salários nos três níveis de governo, federal, municipal e estadual. Assim foi aprovada a PEC. Portanto, temos um espaço. E usamos os recursos, dessa vez mandando com números, porque se nós anunciássemos que está tudo um cheque em branco, nós teríamos desorganizado a economia. Na mesma hora o dólar explode, na mesma hora os juros sobem, na mesma hora a economia colapsa e nós desorganizamos tudo. Por isso que nós mandamos um limite. Falamos, olha, auxílio emergencial, 44 bilhões. Ou seja, em média 250 reais, variando, dependendo dos critérios que o Ministério da Cidadania elaborou, mas em média 250 reais. Esses recursos vão chegar na ponta. E a primeira camada de proteção foi lançada. É exatamente o auxílio emergencial. Vem mais aí. Aprovado o orçamento, virá. O orçamento deve ser avaliado hoje. Se os senhores aprovam o orçamento hoje, podemos disparar imediatamente a antecipação dos benefícios de pensionistas, aposentados e pensionistas. Ou seja, mais 50 bilhões vem de dezembro para agora. Então, nós vamos proteger os mais vulneráveis, os idosos, nessa segunda grande guerra contra o coronavírus. Esses recursos podem vir, de novo, sem impacto fiscal, porque é apenas uma antecipação de recursos dentro do mesmo ano. Veja como nós estamos melhorando, melhorando a nossa atuação na guerra. O que for possível fazer sem o impacto fiscal, disparamos imediatamente. E agora, gruda nessa tela, presta mais atenção ainda. Esse vídeo que você acabou de ver é do ano passado, do ano de 2021, quando o Paulo Guedes resolveu fazer a antecipação do 13º salário dos aposentados. Não tinha ainda o orçamento, acabou enrolando. E para você entender ainda melhor, eu vou colocar os detalhes agora para como fica, então, para 2022, esse ano. João, quando eu vou receber e quem vai ter direito? Então, presta bastante atenção aí. Pois, até 2019, o aposentado, o pensionista, ele estava acostumado a receber, em setembro e em dezembro, o 13º salário. Só que, aí, nessa data, em 2019, Bolsonaro já resolveu soltar o decreto 10.410, que faz a antecipação para todos os outros anos para pagar, em agosto e novembro, o 13º salário. Porém, agora, os detalhes acabaram mudando. Em 2020, acabou antecipando para agosto e novembro. Então, em 2020, estava preparado para pagar em agosto e novembro. Só que pagou quando? Pagou em abril e maio. Pagou muito antes do decreto. Em 2021, mais uma surpresa, como você acabou de ver o vídeo, já pagou em maio e junho. Nesse ano, nós temos uma grande diferença. A LOA, a Lei Orçamentária Anual, que define todos os gastos do governo, ela já está aprovada. Então, o dinheiro do 13º salário para o governo federal, ele já está disponibilizado. Então, agora, elas ficam se perguntando, João, já pode receber agora antecipado o 13º salário? Tem um detalhe que pode, mas calma aí. Esse ano, agora, como já está pronta a Lei Orçamentária Anual, o governo agora pode mudar de ideia. Nos próximos dias, nos próximos dias, pode antecipar porque o dinheiro já está disponibilizado. Por que algumas pessoas já estão recebendo o 13º salário? É vantagem quem tem direito e como pode fazer? A primeira coisa, quem não tem direito, é o BPC Loas. Esse tipo de benefício do INSS não pode fazer antecipação, pois ele nem, ao menos, tem o 13º salário. Agora, o aposentado, o pensionista, todos os outros beneficiários do INSS, que já recebem, normalmente, um 13º salário, podem fazer antecipação nos bancos. Muitos bancos já declararam que vão fazer essa antecipação, mesmo antes do decreto oficial, o que é isso? Eles fazem um crédito para você pagar o seu valor de volta para o banco no mês de agosto e novembro, como está previsto. Só que agora, se o governo mudar de ideia, que ele pode fazer sim, você é a favor? Vamos fazer uma enquete aqui. Você é a favor de antecipar o 13º salário nos próximos dias ou meses? Coloca aqui a sua opinião se você é a favor ou contra. Vamos ver se tem mais pessoas a favor ou contra aqui no canal. E o detalhe importante, se você fizer agora essa antecipação, se você estiver precisando, você pode procurar o seu banco, tem alguns bancos que já estão fazendo essa antecipação, só que você vai pagar o juro lá para agosto, em novembro. Quanto sobra de dinheiro para você? Com certeza, quase a metade do seu salário vai ser descontado em juros, pois os juros estão muito altos. Nesse momento, eu não recomendo a antecipação do 13º salário antes de sair esse decreto, pois você pode perder muito dinheiro. Mas, às vezes, como diz o velho ditado, o apertado manda lembrança. Você pode procurar o seu banco, faça uma ligação se ele está fazendo, faça um cálculo para você. Quanto vai sobrar de dinheiro para você? Quanto de juros você vai pagar? E nos próximos dias, quem sabe, você pode receber na sua conta se você fizer essa antecipação. O que eu repito, não recomendo. E as informações novas que estão chegando agora sobre o 13º, sobre a antecipação, vai estar aqui no blog da João Financeira. É um jornal completo para você de informações do INSS. E tem uma surpresa para as pessoas clicarem. Hoje, no site do blog da João Financeira, vão participar de um sorteio. E, com certeza, ativando as notificações do blog, você pode ser um contemplado. Então, clica ali nessa matéria. É aquele jornal que você fica sempre atualizado das notícias e informações. E se você ficou com alguma dúvida sobre o 13º, em 2022, também ele está programado para agosto e novembro. Pode sair antes, pode. E nós vamos saber nos próximos dias. E eu vou avisar você que está inscrito aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like e compartilha com aquelas pessoas que estão nessa dúvida para elas não fazerem a burrada de antecipar e aí perder dinheiro. E aí